Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. No fim de semana a gente deu uma folga para todo mundo aqui, principalmente para os advogados que tem muito o que responder por aqui. Não fica nenhuma pergunta sem resposta aqui no programa. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu já vou dizer para vocês quem é que vai estar aqui respondendo os questionamentos de vocês. Aliás, falando em questionamentos, vocês podem mandar as perguntas para o seguinte endereço. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Vocês podem mandar para qualquer um desses endereços que as perguntas chegarão aqui e não sofrerão nenhum momento de espera de não sei o quê. As perguntas serão todas respondidas. Aliás, falando em perguntas, vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Qualquer um deles, vocês respondem, vocês mandam as perguntas e nós atenderemos aqui a todas as perguntas. Eu falei que hoje nós vamos ter direito do trabalho e eu tenho um prazer muito grande em receber aqui no programa o doutor Paulo Dias. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Machado. Um abraço para o pessoal de casa. Sempre um prazer retornar no programa. Doutor Paulo está preocupado hoje aqui com ficar postando ali. Não, fica bem aí que não tem problema nenhum. Já chega as broncas que a doutora Solange vai dar daqui. A Solange vai estar daqui um pouco aqui no programa. Doutor Paulo, eu vou dizer aqui como é que estão as perguntas. Elas serão todas respondidas. Tanto que eu botei os óculos para fazer as milhares de perguntas que chegam aqui para o nosso programa. A primeira pergunta é de uma anônima. Sou uma mãe preocupada. Meu filho trabalha como entregador do iFood. E gostaria de saber se ele tem direito à carteira assinada, já que trabalha o dia todo entregando para o iFood. Tem ou não tem direito, doutor Paulo? Neste momento, existe um entendimento que tanto o iFood, Uber Eats, a própria Uber e outras plataformas de prestação de serviço, os trabalhadores são autônomos. Ah, como assim? Para que seja reconhecido o vínculo de emprego, é necessário que estejam presentes os requisitos da relação de emprego. Que é serviço prestado por pessoa física, de forma pessoal. O que é forma pessoal? Essa pessoa não pode se fazer representar por outra pessoa, que é o caso do trabalhador de uma obra. Recebendo valores por conta desse trabalho, que trabalhe com habitualidade, que trabalhe com frequência para esse trabalhador. E com subordinação. Subordinação talvez seja o requisito mais importante que consolida o vínculo de emprego. Existe um entendimento atual que essas plataformas de prestação de serviço, o trabalhador é autônomo. Ele não é subordinado. Porém, Machado, existem alguns entendimentos de alguns tribunais regionais do país e do próprio Tribunal Superior do Trabalho, que em alguns casos já estão sendo reconhecidos os vínculos desse trabalhador. Principalmente porque muitas vezes esse trabalhador, olha, ele não é subordinado. Porém, se ele não atender o chamado, ele não ganha. Tem algumas plataformas que ele é punido, ele perde pontuações. Que é um tipo de subordinação. Então, neste momento, o seu filho não tem reconhecido o vínculo. Sugerimos, inclusive, que pague o INSS para que não esteja longe da Previdência Social, que pode ter efeitos a longo prazo, que é o caso da aposentadoria, que um dia todos iremos nos aposentar. E a questão, caso necessite um auxílio-doença, para a utilização mais imediata. Então, esse pessoal que trabalha no iFood, então, ou qualquer um desses aplicativos aí, ele não tem carteira assinada. Neste momento, não. Por enquanto, não. Temos aqui a pergunta do Felipe. Há cerca de oito anos, eu precisei entrar em ação judicial contra uma empresa. E esse processo aparece na internet através de... Consiga Simples, aqui pelo meu nome. É de consulta, não é? Minha dúvida é esta. Esta consulta pode ser retirada? Fiz o pedido no site Jus Brasil, mas não obtive o retorno. E também gostaria de saber se é preciso falar com o advogado que me atendeu ou como resolver essa questão, doutor Paulo. Infelizmente, hoje em dia, existem principalmente duas plataformas que eles anotam e publicam as pessoas que ingressaram com ações judiciais, não somente as trabalhistas, né? A não ser que esteja por sigilo de justiça. É o Jus Brasil e o Excavador. Então, essas plataformas, sempre que há uma movimentação, o nome na internet, ele fica publicado. Porém, essas duas plataformas, elas contêm tutoriais, ou seja, existe um passo a passo para que a pessoa possa ter excluído o seu nome daquelas pesquisas. Então, a sugestão que eu faço, não adianta conversar com o seu advogado, porque ele não tem gerenciamento sobre essas publicações, entre nesse site, o Jus Brasil ou o Excavador, e nesses sites, utilize o passo a passo para que possa tirar o seu nome. Temos aqui a pergunta de uma anônima. Eu tenho certeza absoluta que essa pergunta também vai responder para muita gente que pensa, está pensando como é que vai conseguir. A pessoa é anônima e ela trabalha em uma empresa como vendedora comissionada. Na folha só aparece o salário fixo e a comissão não. Só recebo quando a empresa recebe todo o valor. E ela quer saber se isso pode, Dr. Paulo. Isso não pode. O que ocorre? A comissão, ela tem natureza salarial. Então, ela tem que constar, sim, no contra-cheque. E ter reflexos, esses valores da comissão que integram a remuneração, esses valores, eles têm que refletir sobre todas as verbas trabalhistas. Décimo terceiro, férias, DSR, sobretudo. Então, se esse é o caso, a empresa não está agindo corretamente. Em relação ao recebimento dessas comissões, o que a lei entende? A lei entende que, uma vez efetivado a venda, o vendedor que efetuou a venda, ele recebe a comissão na hora que foi concretizado o negócio. Então, esse trabalhador tem que receber. E não conforme for feito o pagamento dessa compra. Ou se a empresa não pagar. Se o comprador não pagar, quem assume os riscos do negócio é a empresa. E não o trabalhador. Ele fez a sua função, que era vender. Então, a empresa tem que pagar a comissão de um negócio efetivado, mesmo que haja desistência no futuro. Se tem que pagar a comissão integral, claro. Tem que pagar a comissão integral sobre a venda realizada. Sobre a venda realizada. Sim. Não tenha essa história de ficar devendo. Não existe. Ah, o comprador desistiu. É o risco da atividade econômica que é suportado pela empresa e não pelo seu empregado. A pergunta agora é da Daiane. Ela diz o seguinte. Pode um condomínio residencial em que trabalham cinco porteiros contratados antes da lei nova para porteiros ainda permanecerem regidos pela lei antiga? Ou eles deverão ser demitidos e contratados pela legislação recente? Sendo que, pela lei atual, exigirá a contratação de mais profissionais para suprir a escala de 12 por 36. E isso irá honorar o condomínio e aos condôminos. E daí, doutor Paulo, por favor. Daiane, se tranquilize. Não há necessidade de demissão dos seus colegas. A senhora deve estar se referindo à reforma trabalhista, que é de 2017, onde o regime 12 por 36 foi instituído de forma legal. O que significa o regime 12 por 36? Para cada 12 horas trabalhadas, que é uma quantidade de horas elevadas, em relação às oito horas normais, o trabalhador vai gozar de 36 horas de descanso. Então, nesse regime, muitas empresas de segurança, de portaria, eles utilizam essa escala para poder atender as jornadas mais elevadas que os porteiros têm. Então, isso já vem de bastante tempo. É importante que a convenção coletiva da categoria ajuste os detalhes para cada região de atuação, mas o 12 por 36 é válido. Ele já compreende feriados e domingos, porque tem uma semana que trabalha um pouco mais e um pouco menos. E acaba dando a escala normal. Caso haja horas extras, a empresa tem que pagar as horas extras que excedam essa jornada. O que ocorre é que muitos condomínios acabam o trabalhador dobrando a jornada. E dobrar uma jornada acima de 12 horas não é razoável, não é, Machado? Ele acaba afetando a saúde do trabalhador. Tem uma pergunta aqui que eu já mandei para o doutor Paulo, é uma pergunta de uma anônima. Ela diz o seguinte, tenho 59 anos, estou há quase 4 anos fora do mercado de trabalho, trabalhei muitos e muitos anos na mesma empresa e fui dispensada. Um ano após a demissão, tive diagnóstico de câncer e fiz várias cirurgias que me impossibilitaram ao trabalho. Doutor Paulo, essa pergunta aqui é de uma anônima. Ela disse essas coisas que eu já disse aqui. E daí, doutor Paulo, o que ela faz? Bom, entrevista de emprego. Entrevista de emprego é aquele momento que o trabalhador, ele tenta se vender para o futuro possível contratante e é um momento de encantamento, lógico, sempre falando a verdade, passando a sua experiência profissional e as suas características individuais com honestidade, mas existem coisas que não são necessárias falar numa entrevista de forma espontânea. Ah, eu tive uma doença tal, eu tenho uma ação trabalhista, caso não seja questionado. Então, esse é o aspecto que nós procuramos enfatizar, porque muitos trabalhadores espontaneamente numa entrevista, ah, eu tive câncer, eu tive isso, eu tive aquilo. Essas doenças de fora o íntimo, elas não, se a pessoa estiver apta ao trabalho, que é o caso seu, ela não é necessário te falar na entrevista se não for questionado. Ah, eu fiquei muitos anos sem trabalhar. Muitas vezes a senhora estava se recuperando, mas talvez no seu momento íntimo, a senhora não estivesse disposta a retornar ao trabalho. O que hoje a senhora está disposta. Então, não precisa falar de doenças, não precisa falar de uma eventual ação trabalhista, a não ser que a empresa questione, e aí a senhora responda com toda sinceridade, procurando mostrar o seu melhor dentro de uma razabilidade que reflita o seu perfil profissional. Doutor Paulo Dias, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho mesmo, já só temos o senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Paulo Dias, e não é que eu tenha esquecido, é que eu deixei para a segunda parte, para que ele diga como é que estão as atividades da ABBA, professor. Machado, a Associação Brasileira de Advogados, eu estou como presidente da Comissão de Direito do Trabalho da ABBA do Rio Grande do Sul, e da Comissão Nacional de Direito Processual do Trabalho do Brasil inteiro. E nós temos efetivados muitos eventos, principalmente em relação às plataformas digitais, geolocalização, ou seja, o mundo está se transformando, está mudando, e nós procuramos, através desses cursos e palestras, qualificar a advocacia trabalhista. Então, convidamos a todos para ingressarem na Associação Brasileira de Advogados, que é uma rede que interliga advogados, e os capacita para enfrentar as nossas dificuldades na luta dos direitos dos trabalhadores. Que bom, o doutor Paulo Dias recebeu aí a pergunta e já respondeu, já dando aqui o que vocês devem fazer, vocês advogados devem fazer, para que a gente possa ter cada vez mais, ainda melhor, as respostas todas que a ABBA nos proporciona. Tem a pergunta de um anônimo aqui. Sou piloto comercial há muitos anos, e todos os anos somos obrigados a fazer exames médicos, psicológicos, psicotécnicos, de sangue e demais itens. Contudo, eu tenho uma dúvida sobre esse processo. Nós devemos fazer um exame psicológico e levar ao hospital da aeronáutica ou à entidade autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil? Essa carta é lacrada, que não podemos abrir, porque se violar a mesma, somos reprovados no exame de saúde. Então, gostaria de saber por que não posso saber o que está escrito sobre minha pessoa nesse documento. Onde está meu direito nesse processo? Pergunta o telespectador anônimo, doutor. Mas é claro que o senhor pode saber o resultado do exame, com toda certeza. Isso é um direito seu. O que ocorre? O piloto, por lei, ele é obrigado a realizar exames periódicos. Então, isso aí é objeto da lei. E a aeronáutica, ela exige que esses exames cheguem lacrados, mas muito mais por uma questão de que eles não sejam violados, que eles não sejam adulterados. Então, esse exame tem que chegar lacrado. Tá, mas e se der um resultado ruim do seu lado? O senhor pode entrar com recurso, junto à própria aeronáutica, e pedir para que seja feito um novo exame com outro médico, ou uma outra instituição. Mas é importante que esse exame chegue lacrado. Uma vez que ele seja aberto, o senhor vai ter acesso a esses resultados sem problema nenhum. Então, me diz uma coisa, doutor Paulo, o que ele faz? Se ele quer saber antes o resultado do exame, não tem como. Antes não tem como. Justamente, é uma precaução que a aeronáutica tem para que esses exames não sejam alterados. Por isso que é necessário que seja lacrado. Isso faz parte de uma conduta normal e não há inconveniente nenhum nisso. Uma vez aberto e exposto ao resultado, o senhor vai saber o resultado. Está certo. A pergunta agora é do Ernesto. Fui demitido da fábrica onde trabalhava. Fiquei sem sustento para minha família. Minha esposa está desempregada também e o nosso filho tem apenas 10 anos. Posso pedir o auxílio desemprego? Como se faz isso? Pergunta o Ernesto. Certo. O seguro desemprego, caso o senhor tenha sido dispensado sem justa causa, a empresa emite a guia do seguro desemprego. O senhor leva no CINE essa guia do seguro desemprego, pode fazer também pela internet. E existem requisitos para que o trabalhador receba o seguro desemprego. Um deles. Ter sido dispensado sem justa causa. E o segundo é quantas vezes o senhor utilizou o seguro desemprego. Se for para a primeira vez que o senhor utilizou o seguro desemprego, o senhor tem que ter pelo menos 12 meses trabalhados nos últimos 18. Se caso seja a segunda vez, o senhor tem que ter pelo menos 9 meses trabalhados de forma consecutiva nos últimos 12 meses. E para a terceira ou de mais vezes, o senhor tem que ter pelo menos 6 meses consecutivos entre esses empregos. Então, o seguro desemprego é importante. O senhor vá até o CINE, leve a sua carteira digital, que hoje é pelo próprio celular, leve às guias um documento de identificação e tomara que seja o seu caso para ajudar a sua família. A pergunta agora é da dona Sara, professor. Tive faltas injustificadas no meu trabalho. Mas essa pergunta aqui é recorrente e vai responder a muita gente. É verdade que posso perder o direito às férias? Pergunta a dona Sara, professor. Dona Sara, se a senhora teve muitas, muitas, muitas faltas, sim. Bom, como é que ocorre esse cálculo? Se a senhora tiver ao longo do ano até 5 faltas injustificadas, o que é uma falta injustificada? É aquela que não tem justificativa. Por exemplo, a senhora foi no médico, no dentista, e ficou impossibilitada de trabalhar, a senhora está doente, a senhora tem uma falta justificada, mediante um atestado médico. Então, existe um rol de elementos que justifiquem a falta do trabalho. Agora, injustificada, a senhora não deu justificativa nenhuma para a empresa. Se forem até 5 faltas, a senhora não tem desconto nenhum, a senhora tem os 30 dias. Mas para que a senhora possa perder o direito às férias, a senhora tem que ter 32 faltas no ano, injustificadas. Ou seja, é um período muito longo, e a empresa, em alguns casos, pode até dispensar o trabalhador por desídia, a pessoa não tem um cuidado. Então, recomendo que a senhora verifique junto ao seu empregador ou junto ao médico se há algum problema, porque se forem mais de 32 faltas, é um tempo muito longo, afastado do trabalho. Por isso que perde o direito às férias. Bom, apesar de que... Tem o seguinte também, né, doutor Paulo? A pessoa tem direito a... Quer dizer, vai perder as férias depois que completar 32 dias de falta, é isso? Ao longo do ano. Ao longo do ano. Mas também não adianta se a pessoa completar 30 dias, ela... Ah, não, eu tenho direito a férias. É que normalmente, Machado, quando há muitas faltas ao longo do ano, a empresa não fica com esse trabalhador. E dependendo da quantidade de faltas, a pessoa recebe advertência. A advertência é uma punição disciplinar. Dessa advertência pode vir uma suspensão. E necessariamente não precisa ter tantas advertências, advertências para gerar uma suspensão. Uma suspensão, ela pode vir direta e depende da gravidade. Então, a punição disciplinar, ela varia de conforme a gravidade e uma sequência de eventos. Começa com a advertência verbal, que é aquele puxão de orelha, o chefe chamar atenção, ele passa para a advertência por escrito, suspensão ou até uma justa causa, que muitas vezes pode ser por desídia. O que é desídia? Aquele trabalhador que não tem comprometimento, não tem cuidado com o trabalho, a toda hora falta, e acaba prejudicando a atividade da empresa. Então, cuide sobre esse aspecto. Se for uma questão de doença, fale com o seu médico, talvez um benefício previdenciário, mas cuide, porque isso pode gerar uma justa causa. A dona Matilde quer saber o seguinte, entre eu e um colega meu, temos a mesma função e o desempenho, e desempenhamos o mesmo trabalho. Acontece que descobri que ele ganha mais que eu. Tem como eu pedir equiparação salarial? Acho que ele ganha mais porque é homem, diz a dona Matilde. Dona Matilde, infelizmente no Brasil existem diferenças salariais entre homens e mulheres, o que deve ser combatido com muita força, com muito vigor, caso isso esteja acontecendo. Mas o que ocorre? A equiparação salarial, ela depende de alguns requisitos importantes. Primeiro, tem que haver a mesma capacitação técnica entre vocês. As funções têm que ser idênticas, feitas da mesma forma, existem muitas vezes um trabalhador que é mais experiente, outro que é menos experiente, e é natural que a empresa acabe pagando mais para quem tem mais experiência e agregue valor mais para a empresa. E um outro requisito importante é que trabalhe na mesma localidade e um outro ainda é que haja dois anos de diferença, ambos foram contratados. Para que haja equiparação salarial, tem que ter até dois anos para menos ou dois anos para mais. Ou seja, aqueles funcionários muito antigos que ultrapassem esse período de dois anos da sua contratação, eles podem ganhar mais porque eles têm, teoricamente, mais experiência. Então existe também esse lapso temporal de dois anos para mais e dois anos para menos a partir da contratação. Como eu falei, isso aqui é uma pergunta recorrente, porque é como aquela das férias. Aqui ela acha que ele ganha mais porque ele é homem, mas não existe mais isso. É, até existe, Machado. Até existe. Inclusive, uma das doenças profissionais, que é a síndrome de burnout, que é a síndrome de esgotamento profissional, ela ocorre muito mais em mulheres, porque as mulheres se sentem cobradas para que possam estar no mesmo nível dos homens em termos de exigência. Elas são mães, são mulheres, esposas, donas de casa e têm que, no trabalho, manter um elevado padrão. Então elas se exaurem muito mais. A pergunta agora é do Antônio. Desculpe. Vou pedir demissão e preciso sair no mesmo dia do emprego? Posso fazer isso? Pergunta o anônimo. Aliás, o Antônio. Claro que sim. O pedido de demissão, na verdade, é um comunicado que o senhor não vai mais trabalhar na empresa. O senhor não precisa pedir nada para ninguém. Mas é importante que a parte que não queira mais continuar com a relação de trabalho, seja ela o trabalhador, que é o seu caso, ou a empresa, deem um aviso prévio para o outro lado. Então o senhor pode dizer que o senhor não quer mais trabalhar, o senhor formaliza com o pedido de demissão, e a empresa pode exigir que o senhor trabalhe 30 dias para que eles possam arrumar alguém para trabalhar no seu lugar. Ou o senhor paga esses 30 dias com o descontado da sua rescisão. E se for a empresa, a mesma forma. Doutor Paulo Dias, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do trabalho. Conversei aqui com muito prazer com o doutor Paulo Dias, e respondo, e quero dizer a todos vocês, que amanhã eu estarei de volta aqui. Vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá.